Mensageiro Rayad, ex MC Tiozinho Já rasguei dinheiro, já furei pneu, já fumei maconha, já bebi uísque, já vivi prostituição Já enganei, já roubei, já perdi, já ganhei, já fui ladrão, já fui homem perdido, mas hoje me encontrei Não quero mais saber de rolê com as minas, hoje eu sei que eu tive uma vida perdida Já fui arrogante e prepotente, já quase destruí a minha própria vida Um otário, idiota, safado, pilantra, hoje eu quero distância De todo esse mundo violento, de todo esse tormento Já fui um homem maduro de família, quero voltar, quero seguir a minha trilha Quero mudar, eu preciso mudar Já rasguei dinheiro, já fumei maconha, já bebi uísque, já vivi na prostituição Já enganei, já fui ladrão do bom, mas e aí, eu nunca tive Jesus Hoje eu tenho a minha família Hoje eu tenho tudo aquilo que o diabo queria tomar, rasgar, levar, derrubar Mas está determinado que Jesus, aquele que morreu na cruz Está intercedendo a lavachúrias ou glórias, Senhor, aleluias A minha família é Tua, Senhor Jesus, a minha família é Tua Está determinado que o Senhor está do meu lado, está determinado Jesus, eu não aceito a perca, eu não aceito Eu quero restituição, eu quero amor no coração Eu quero estar com o Senhor Jesus Ó Senhor Espírito Santo, anjos, me cubra, Senhor, com a sua proteção Com o seu manto sagrado Não me deixa ficar de lado, Senhor, da Tua igreja, dos Teus caminhos Ó Senhor, meu Deus Ó Senhor, meu Deus Sou um menino gatinhando nos seus caminhos, eu quero a Ti, ó Pai Ó Senhor, meu Deus Ó Senhor, meu Deus Ó Senhor, meu Deus Eu amo a Ti, Senhor, meu Deus